A CIDADE NO BRASIL É INDUSTANIA O que nós vamos fazer hoje é INDUSTANIA Então, ninguém pode bater palmas no final Tem que bater junto Tá bom? Não, pode bater palmas no final, não Mas é importante a participação de todos Música Vajamana Rade Govinda Vajamana Rade, Rade, Rade Govinda Vajamana Veshna, Veshna, Veshna Kaniya Vajamana Veshna, 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 Veshna Kaniya Vajavana, Adem, 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 Amém. Amém. Amém.